Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei e Salvador E eu me atrevo a Te chamar de meu amor Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei e Salvador E eu me atrevo a Te chamar de meu amor Yeshua, Yeshua, Tu és tão lindo que eu nem sei me expressar E Yeshua, Tu és tão lindo